Música Eu já tomo uma ducha rápida e já saí correndo aqui, tudo escurão. Bom, esse é o quarto do RVB, então um quartinho de boas, mas aqui tem a parte comum, a sala de boas e tudo mais, onde o Matheus está dormindo e o banheiro, que liga ali por fora. Então, ó, tem um BD e o chuveiro do meu chuveiro, mas é só bora tomar uma ducha rápida e meter o pé. Importante, aqui no BD, ó, tem até um sabonetezinho, PH meu, tá chique, bora lá. Saindo aqui, seis e, cadê? Seis e quinze da manhã. Mano, não deu nem tempo pra responder com coisa de WhatsApp, nem nada. Meti o pé, frio, 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 mas bora. Meu voo é 8h45, não consegui imprimir o ticket. Ainda tenho que ir pro metrô pra chegar numa estação, pra sair e pegar o ônibus. Bom dia aqui em Milão. E eu não sei como abre aqui. Onde tem um botão? Ih, caramba. É esse? É. Ah! Eita preula. Simbora, simbora. Saímos acelerado aqui, chegamos na estação. Estão descendo ali, ó, ao metrô. Só que também tem o tram, que passa aqui em cima. Eu vou fazer uma loucura pra mostrar pra vocês o tram. Eu não andei nele, eu só vi na rua, aqueles que eu gravei. E ele falou que esse aqui é original, meio, tipo, antigão e pá. E ele tinha falado, dependendo do tempo que faltasse pro tram passar, compensava pegar ele do que o... mais pegar ele do que o metrô de manhã. Tá vindo ele ali, ó. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Tem uma cara bem antiguinha mesmo, ó. Que dó, né? Nossa, boa. Vamos ver. Vamos ver. Bem visão antiguinho mesmo. Diferente. O ruim do tram é que ele passa pelo trânsito, né? Então fechou o farol, ele não passa. E eu acabei de ver que sai de uma em uma hora. Agora... São seis e... Ô meu Deus, sai. São seis e trinta e quatro. O próximo sai seis e quarenta. Resumindo... Tenho cinco minutos pra chegar lá. Vou perder. E se eu perder, o outro vai só em uma hora. Então, basicamente, se eu perder, eu perco meu voo. Vamos lá, vamos lá rapaz. Tô passando tudo no vermelho aqui. Desculpa a educação italiana. Por quê? Eu preciso chegar. Vamos na central aqui. Que horas são? Seis e trinta e sete. Ai, caramba. Deixa eu correr pra lá. Nem deu tempo... Deu colar pra dar rolê no mercado central aqui. Mas é isso, já fica a listinha pras próximas. Eu preciso dar rolê no San Siro, de preferência ver o jogo. Cemitério. Mercado central. Bora torcer pra que tudo dê certo no aeroporto agora. Vamos pra chegar. Conseguimos. Acabou de bater os seis e quarenta e um ali no relógio. No aeroporto. Dez euros. Então fica a dica aí pra quem for por vir. Já compro os dois que sai oito euros o trecho. Os quatro reais aí já dá pra comprar uma coisa e comer. Vou respirar um pouco pra me preparar pra segunda parte lá no aeroporto. Vou tentar dar uma descansada aqui. E volto do aeroporto com os acontecimentos. Chegamos aqui. Mano, não sei se dá pra ver. E eu nem posso ficar muito enrolando aqui, né? Mas esse visú das montanhas ali no fundo... Pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é brincadeira, tá? Não há o que ser feito, não. Olha que louca as montanhas. Mas bora lá tentar achar a Lufthansa e... Tirar mais uma fotinha aqui, né? Aí, pronto. Bora achar a Lufthansa e dar um jeito de entrar no meu voo. Chegada aqui na fila. Na Lufthansa aqui e de outras do grupo da Suíça e tal. Nossa, mas tá um dia bonitaço aqui no aeroporto, velho. Nossa, hoje é uma pena, né? Mas um esquizinho ali, um snowboard nos... Nos Alps. Era o que há. Muita gente boa, a mina que fez meu embarque. A mina, né? A moça que fez meu embarque. É... Agora só queria achar um jeito de... Passar lá embaixo no Carrefour Express, comprar alguma coisa pra comer. Não tive tempo de comer nada. Tô na fome. Ali tem algumas coisas pra comer, mas eu não quero ir no McDonald's, não quero pagar café. Então o jeito é no Carrefour Express, né? Ver se eu acho alguma coisinha. Num preço mais convidativo. Escada volante não tem pra baixo. Mas tamo aí, ó. A 29. Essa mochila minha aqui de trás. Ela falou que não dá pra ir dentro do avião porque é uma... É uma aeronave pequena, canadense e tal. Então, eu imagino capaz esse seja o menor voo que eu já fui, né? De aeronave. Não sei. Eu não sei nem se chega a ter três assentos. Eu acho que era dois, dois. Ou no máximo três, três. Eu não lembro da configuração. Mas eu vou mostrar quando... Quando eu fizer o... O embarque. Então simbora pro... Pro Express. É rapaz, eu tentei, mas tá fechado. Falando com minha mãe aqui, ó. Tá fechado. Acho que vou ter que ir no Mac. É rapaz, subi aqui pra vir no McDonald's, mas... Tá fechado também. E ali eles tem aquele negócio do Green Pass europeu, ó. E já escaneia. Então esse Green Pass é um cadastro que você faz. Ó. Que é um certificado digital de Covid. De vacina e tudo mais. Então... Foi por isso que quase eu não consegui entrar no McDonald's ontem. O cara só deixou pra falar, ah, eu tenho... Duas doses e exame de Covid, né. Aí o cara meio que falou, vai, vai, vai. Mas... Não deixou de primeira não. Bora fazer o embarque ali. E vamos ver se tem uma coisa lá dentro. Pra comer. Liberados. Agora bora pra parte divertida. Ó, que da hora aqui. Negócio pra você mesmo já... Jogar fora essas coisas ou reorganizar. Legal. Essas bancadinhas. Agora as esteiras. Ó, que louco. Elas vêm de cima. E você puxa pra baixo. Essa ideia é inteligente. No Brasil normalmente dá... Sempre muito BO. Termina esteira, fica no final e tal. Vai entrar na conferência, hein. Falou. Ó, as propagandas dos perfumes. Agora é só achar nossa porta. De embarque. Aqui já tem os campos, as informações turísticas. E... O voo pra... Alemanha aqui é... Como se fosse um... São Paulo Rio. Até menos, né. Porque a demanda... É menor. Então... Então, vamos ver. Quero descobrir esse aviãozinho aí. Que nós vamos passar. Ixi, já sai aqui no Duty Free, hein. Mas, né. Estando já na Europa, não sei se o... Duty Free faz muito sentido. Não sei a diferença. Se é muita diferença do... Do preço do Duty Free do Brasil. Mas aqui no mercado você já acha as coisas por preços... Bons, né. Na... Sem pensar tanto na conversão. Mas, ó. Por exemplo, ó. Chocolate italiano. Óbvio que deve ser muito bom. Mais R$6,50 essa barra. Essa barra... É menor do que a que eu peguei lá do Milka. E mais caro. Essa aqui também, ó. R$4,90. De 7 euros essa aqui. Então, chocolate good, mas... Indo no mercado você faz uma festa maior e mais barato também.